Gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Seja bem-vindo em mais um Espaço Feminino. Se você tiver alguém aí do teu lado, que tal dar um abraço agora, né? Como diz a nossa abertura. Nós gostamos de abraços. Quem não gosta? Quem não gosta de olhar nos olhos, de sorrir, né? De falar com alguém é tão bom. E também nós queremos ser felizes. Nós queremos fazer outras pessoas felizes. Nós queremos fazer a diferença. Nós estamos aqui nesse mundo para realmente levar uma mensagem e que seja mensagem de boas, né? Então que essa tristeza, essa agonia, essa aflição possa sair. E por isso eu te convido para chamar o Senhor Jesus para estar contigo. Porque é Ele. Ele que livra a gente de aflições. Ele que nos livra de todo o mal. Ele levou sobre si, né? Na cruz, as nossas dores, as nossas enfermidades. Foi cartigado para nos dar a paz. E a sua paz, ela é perfeita. Ela excede todo entendimento. Que essa paz possa entrar aí na sua casa, no seu coração e na sua família. Hoje nós vamos falar sobre algo muito gostoso. Elas são alegria do lar. Sobre crianças. Sobre a saúde da criança. E eu quero, antes de te apresentar os nossos convidados, convidar você para entrar no nosso site. Lá no nosso site você vai conhecer toda a nossa programação. Você também pode se tornar um semeador da Boas Novas e fazer parte dessa equipe, desses voluntários que abrem o coração para fazer com que essa televisão, essa rede de televisão, ela continue no ar e ela leve a mensagem e a palavra de Deus para tantos lugares. Nós nem imaginamos até onde a Boas Novas tenha alcançado. Porque hoje com a internet, todas as pessoas no mundo inteiro podem assistir. Eu, inclusive, quando viajo, acesso o site e vejo a programação. E se você perdeu algum programa, entra no nosso canal no YouTube. Lá também tem todos os nossos programas e você pode assistir e ficar à vontade para ver na hora que você quiser. Isso também é uma ferramenta muito boa. Deus te abençoe e vamos aqui com os nossos convidados. Olha só, hoje a Renata Matos está aqui com a gente. Ela é cardiologista pediátrica. Obrigada pela tua presença. Obrigada, eu que agradeço. Fique à vontade. Vamos ter também, estamos aqui também com a Carla, é Dalólio. 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 Que lindo esse sobrenome. Obrigada. Ela é coordenadora da emergência pediátrica do Hospital Barra Dó. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Fique à vontade também para falar sobre esse assunto tão importante, a saúde da criança. O leite é otorrinolaringologista. Isso. Eu fiquei olhando assim, nossa, essa especialidade com criança, existe essa especialidade infantil pediátrica ou não? Até sim, tem algumas, primeiro bom dia a todos, mas existem sim alguns otorrinos que focam bastante nessa parte pediátrica. Eu atendo tanto adultos quanto crianças. Mas tem casos sérios relacionados a essa questão? Sim, sim. Crianças têm muitos problemas. Eu estou rindo olhando o leite. Então daqui a pouco a gente vai falar. Estou curiosa para saber o que é, como é que é. Nós vamos ter também o louvor com a Adriana Félix. Obrigada pela tua presença. Obrigada, eu que agradeço. Fala um pouquinho do teu trabalho. Bom, esse trabalho foi um trabalho esperado durante uns três anos. E, assim, foi um trabalho realmente que foi feito, assim, com, eu costumo dizer, com muita lágrima, com muita persistência. Hoje em dia, ser cantor independente não é fácil. Mas um trabalho que depois que nasceu verdadeiramente, começou a dar muitos frutos. E o Senhor, ele tem sido, assim, dono, né, de todas as direções que eu tenho tomado. E agradecer muito, né, a vocês por estar aqui. E que continue sendo bênção, né, esse trabalho na vida das pessoas. Porque eu tenho, né, recebido testemunhos através do louvor, que é Quando Foi Impossível, que é o carro-chefe do nosso álbum. E, assim, estou muito feliz, porque Deus, ele tem sido fiel. Algumas vezes que eu pensei que não seria possível, o Senhor me lembrava da minha própria música. Ele falou assim, olha, o Impossível Deus faz. Lembre-se disso. Amém, no nome de Jesus, Deus faz mesmo. Você vai cantar daqui a pouquinho pra gente, no final desse bloco, essa música. E também, de todo o coração. Qual o título do CD? É, o Impossível Deus faz. Amém, amém, no nome de Jesus. Vamos ter também, na cozinha, a nossa Cake Design, a Larissa Gomes. Ela vai fazer o pão de mel na marmita. Tudo bom? Tudo bem. Obrigada pela presença, viu? Obrigada a vocês. Daqui a pouquinho eu estou aí contigo, então, pra gente aprender todos os detalhes dessa receita. Então, eu quero chamar você, Larissa, ou, desculpa, Adriana, vem pra cá pra cantar pra gente. Pode se posicionar quando for impossível. Quando for impossível E o pecado vier contra mim Peço forças, Senhor, para resistir E fé pra prosseguir Aflições, perseguições Lutas, lutas, dor, tentações Não há nada que eu queira mais que a Ti Me ajuda a resistir Quando for impossível Deus vai fazer Quando for impossível O milagre vai acontecer No impossível Deus vai te ajudar Não há nada que eu queira mais que a Ti Mas tu então mudarás Ah, não há nada que eu queira mais que a Ti Ah, não há nada que eu queira mais que a Ti Aflições, perseguições Lutas por tentações Não há nada que eu queira mais que a ti Jesus, me ajuda a resistir Por impossível, Deus vai fazer Por impossível, um milagre vai acontecer Por impossível, Deus vai te ajudar Por impossível, não importa O problema, a dor, a tentação Não importa, Deus dará a solução Não importa, Deus vai te ajudar E tua vida, Cristo então mudará Cristo então mudará Cristo então mudará Hoje nós estamos falando sobre a saúde da criança E nada, né, mais assim, cara de criança do que doce E a gente está aqui com a nossa cake design Para fazer o nosso pão de mel Ele tem uma cobertura de chocolate, né? Isso De marmitinha Estava falando com ela, é bacana essa história da marmitinha Que hoje a nossa vida é tão corrida, né? A gente pega, leva, coloca na bolsa e leva, né? Já sai pronto Não precisa cortar um pedaço, colocar num pote Não, já está E ele vai para o forno na marmita Isso E recheado já para o forno Então tá Vamos aos ingredientes, Larissa? Vamos A gente vai depois passar já todo o processo para o pessoal de casa Bom, para a massa são 150 gramas de mel Ou produto glicosado, similar ao mel 45 gramas de chocolate em pó 75 gramas de açúcar mascavo 50 gramas de ovo Uma unidade 250 ml de leite 20 gramas de margarina 240 gramas de farinha de trigo 5 gramas de bicarbonato de sódio 5 gramas de canela em pó 2 gramas de cravo em pó E 5 gramas de fermento em pó Uma lata de leite condensado, cozido E para cobertura, 300 gramas de chocolate derretido ao leite Isso Então pronto, vamos lá É interessante que você colocou lá os 5 gramas, né? Em casa é mais ou menos... é difícil de a gente ter... Mais ou menos uma colher de chá Aham Essas porções pequenas, né? Essas porções pequenininhas, mais ou menos uma colher de chá Perfeito Então vamos lá Vamos na massa Vamos lá A gente vai colocar todos os produtos juntos Para misturar Estou colocando mel Hoje tem o melado Tem aquele mel que realmente é de abelha Tem o mel que não é de abelha, né? Que é o açúcar Aqui não tem necessidade de ser o mel mesmo Pode ser qualquer outro O chocolate em pó Apesar que o mel de abelha tem um saborzinho diferente Para quem gosta, né? É verdade Dá aquele sabor diferente Esse tu usou o mel de verdade? Esse é um produto glicosado Ah, tá É similar ao mel Tá É o mel glicosado que chamam, né? Aqui o açúcar mascavo Pode colocar tudo junto, não tem problema A farinha O ovo, se for aqueles ovos grandes, uma unidade Se for aqueles bem pequenininhos, duas unidades A manteiga É bem pouquinho manteiga, né? Uhum Eu fiquei, quando eu fui, quando eu tava olhando os ingredientes Uau, só isso de manteiga É bem pouquinho E o bicarbonato, ele sai do forno Ele sai bem, bem molhadinho O bicarbonato ajuda a deixar ele bem molhadinho A canela e o cravo Que vão dar Sabores ricos Aquele cheirinho maravilhoso E o fermento Ele fica rico em especerias, né? Isso Parece aqueles doces mesmo, assim, mais tradicionais Vai começar a subir o cheirinho aqui É, já tô sentindo Todos os sabores Essa porção rende as três? Essa porção rende 12 marmitas Essa receita, né? Essa receita 12 marmitinhas Nossa, não parece? Olha aqui a quantidade Parece que tem duas xícaras de massa, né? Então ela rende bastante Rende Você não pode encher muito a marmita Porque senão ela transborda É, e ela é baixinha também Uhum Gente, eu tenho que dar uma misturadinha com a colher mesmo Não pode usar batedeira É aquele fãzinho? Nem Fã pode ser Mas batedeira, liquidificador, não pode ser usado Porque senão ele É bom falar, né? Ele estraga Ele estraga, não dá certo Não pode ser Tem que ser na mão mesmo E é super fácil de misturar, tá vendo? Já misturei E ele é bem líquido A massa É bem líquida Ela é bem líquida Agora a gente vai colocar nas marmitinhas Nem liquidificador A gente também gosta de colocar no lixo Não, liquidificador também não pode Só na mãozinha E é fácil, não precisa ficar batendo É só misturar os ingredientes Deixar a massa homogênea Tá pronto Tem criança em casa? Não Nem sobrinha Nem vizinha Não Tenho dois afiliados Já fez pra eles? Já Eles adoram doce A minha filhada mais nova Ela fica pedindo bolo E o mais velho Fala que vai me ajudar a fazer bolo Só fica na promessa Ele pega a pasta americana E tenta fazer alguma coisa E diz que vai colocar no bolo Que bonitinho Bem pouquinho Tá vendo? Duas colheres Já dá pra encher a marmita E você vai ver que ele vai subir bem Perfeito O leite condensado já cozido A gente pode colocar com a colher Ou no saco de confeiteiro Fica com cara de... Doce de leite, né? É, doce de leite Só que feito em casa Você fez daquele jeito na panela de pressão? Isso Fica quanto tempo na panela de pressão? De 30 a 40 minutos, mais ou menos Tá A gente só coloca por cima Eu vou precisar de uma colher assim Pegar, pode Esses 30 a 40 minutos É quando já levantou a fervura? Isso Aí conta Depois que já tá fervendo Ela tem que saber Porque eu vou fazer em casa Só que quando ela não tá interessada Ela não pergunta os detalhes É verdade Tem que perguntar todos os detalhes E é tão facinho de fazer, né? Então você vai colocando as porções aleatoriamente Isso De 4 a 6 pinguinhos de doce de leite Se tiver aquele doce de leite que é... Esse ficou bem durinho Ficou Se você tiver aquele doce de leite que é durinho Que vende em barra Sabe? Eu sei Também pode usar, colocar os quadradinhos Já vende no supermercado Isso Também é muito gostoso Mas ele já... Ele é sequinho, né? Neclocante por fora Você coloca aqui dentro Ele vai derreter dentro do... Você que chegou agora, tá vendo? A gente tá fazendo um... Quer dizer, a gente não, né? A Larissa Nossa chefe Cake Design Ela tá fazendo um pão de mel Na marmita Uma receita legal pra você levar pro trabalho Pra fazer um piquenique com as crianças Porque não tem nada mais saudável Que colocar as crianças na rua, né? Pra brincar, pra correr, pra pegar sol E aqui não tá escrito Mas é com doce de leite Recheio de doce de leite Que já vai pro forno e sai recheadinho E esse... O doce de leite, ele fica... Cremoso, né? Dentro do... Pão de mel Porque ele dá aquela derretidinha dentro do pão de mel Acaba misturando um pouquinho com a massa Daqui a gente coloca no forno Não precisa colocar em banho-maria nem nada? Não 15 minutos de forno tá pronto Você coloca aí só pra facilitar, né? Mas pode ser qualquer assadeira É, pode ser qualquer assadeira Dá pra colocar todos numa assadeira Eu coloco na assadeira pra facilitar mesmo Pra colocar no forno e tirar Mas se não quiser colocar na assadeira Também pode colocar as marmitinhas direto no forno Perfeito Por isso eu vou aproveitar Perguntar os teus contatos Pra você passar pras pessoas que estão em casa, né? Tem Facebook, Instagram Tem O contato do Facebook é docié Tá ali, ó, já Instagram Isso, Instagram, Facebook Segue lá, curte as fotos, gente Compartilha Tira print Coloca no WhatsApp Tem WhatsApp também Telefone E trabalha aqui no Rio onde? No Rio, em Olaria Em Olaria? Isso Pra quem é de Olaria fica mais fácil ainda, né? Com certeza Faz algum tipo de entrega em casa ou não? É mais mesmo em pedidos? Isso, os mais pedidos Eu faço bolos decorados também Doces Pra aniversário, às vezes a gente tá Precisando de uma ajuda Por exemplo, agora nesse mês de fevereiro Foi o aniversário dos meus filhos Eu fiquei assim na minha cidade de São José Eu nunca tinha comprado um bolo gostoso, sabe? Meu Deus, e agora? Passando na rua eu achei Mas assim Que aí foi Deus, né? Foi um milagre Mas é bom ter o contato, né, gente? Então anota aí o contato dela, tá? Larissa, daqui a pouquinho eu volto contigo então Pra gente ver como é que ficou E também, lógico, experimentar essa delícia Tá, ok Sem provar essa delícia A palavra de Deus diz assim, ó Lá em Mateus 19, 14 Então disse Jesus Deixe vir a mim as crianças E não as impeçam Pois o reino dos céus Pertence aos que são semelhantes a elas Hoje a gente tá falando sobre a saúde da criança Será que até na saúde a gente também é parecido com elas? Ou deveria ter os mesmos cuidados? Bom, eu acho que a gente pelo menos tem que ser feliz Igual a uma criança, né? Espontânea, igual a uma criança A palavra de Deus já diz que nós devemos ser semelhantes a elas Vamos falando da saúde da criança É você que é cardiologista, né, Renata? Qual é essas... Quando é que é um alerta pra mamãe, papai que tá em casa Observar essa questão do coração da criança, do bebê, dos seus filhos? Bom, a gente tem que pensar em duas situações diferentes, né? Tem crianças que nascem com o que a gente chama de cardiopatia congênita Ou seja, congênito quer dizer que a criança nasceu daquela daquele jeito É algum defeitinho no coração Alguma válvula que nasceu com algum problema Alguma estrutura do coração nasceu com algum defeito Quando a criança nasce dessa maneira Existe um espectro de gravidade Alguns são muito graves E algumas dessas crianças que nascem com essa cardiopatia grave Precisam de algum atendimento, assim, às vezes nas primeiras horas de vida E algumas não são tão graves E você não tem... Isso passa despercebido até a criança ter uns 4, 5 anos e tal Nesse caso, então, que eu acho que é mais o que você me perguntou, né? A criança vem normal, tá tudo bem E aí tem que ficar atento a alguns sinais Como observar? Por exemplo, eu tenho um menino de 4 que é uma pilha e uma menina de 6 Como é que eu vou identificar se tem alguma situação? Se tem alguma coisa errada, né? Bom, acho que a primeira coisa é Se vai ao pediatra regularmente O pediatra, no exame físico dele Ele vai... Se tiver algum sinal de alerta Ele vai te encaminhar para um cardiologista Para ver se tem alguma coisa, né? Diferente Sopro Alguma coisa no exame físico da criança Que pode te orientar Agora, essa questão, ela é identificada logo? Pois é, depende Depende da cardiopatia Pode surgir depois? Pode, pode Pode surgir, né? A gente pode só detectar Tem algumas doenças que você só detecta na criança mais velha mesmo Porque elas não causam muitos sintomas Mas elas têm que ser tratadas E aí, assim, outros sinais de alerta E aí, eu digo Para a família, não para o pediatra, né? É... Se a criança quando faz esforço Se cansa Ou sente uma falta de ar Muito desproporcional ao esforço que ela está fazendo Você vê Se tem uma porção de criança brincando junto Se a criança cansa antes É, se cansa antes Se fica mais paradinho Se sente muita falta de ar Alguns outros sinais, assim É um suor frio nas mãos Isso também é uma coisa que é importante De desmaio De desmaio Sensação de dor no peito De palpitação Tudo isso são sinais Que você tem que ficar de olho Que pode não ser nada de mais Mas é importante que seja examinado com mais cuidado Agora, sobre a saúde Estava falando aqui agora É tanto assunto, né? Tanta coisa Eu que tenho hoje em prática Eu sei o que eu passei com os meus filhos Agora, eu quero aproveitar De que a doutora Carla está aqui Na situação da emergência Sim Quais são os quadros que mais aparecem? A gente sabe que, às vezes, os engasgos, né? É E quedas Isso Algum tipo de quebra-braço Isso São essas as questões que têm aparecido mais Olha, o quadro respiratório Ele sempre prevalece Principalmente as infecções virais Para desespero das famílias Quando a gente fala isso Mas é verdade E, assim O acometimento Ele varia de acordo com a faixa etária Então, a gente em pediatria Como o atendimento É do nascimento Praticamente até uns 18 anos Você vê uma gama variada de patologias Então, nesse primeiro período Do recém-nascido Até os 6 meses A gente fica muito preocupado com o vírus respiratório Que dá bronquiolite Que é um quadro chato Que é um resfriado mais complicado Concheado Cansaço Que, muitas vezes, demanda Cuidados hospitalares Uma avaliação de emergência Às vezes parece bobo Mas é bom observar Porque pode virar Uma fenômenina Exatamente Os vírus Eles têm essa situação De risco De infecções secundárias Principalmente relacionada Com o otorrino Com as vias aéreas superiores Porque todo o desenvolvimento Facial da criança Ainda está em evolução Então, isso até os 7, 10 anos O seio da face Com a famosa sinusite Azotites Uma prevalência muito grande Como uma decorrência dos vírus Ou uma complicação bacteriana Em cima disso E depois desse grupo Mais delicado Que são os bebês menores Que a gente chama de lactentes Com a bronquiolite A gente vê mais as pneumonia Nas crianças de 2 a 6 anos E acometendo todos eles Os quadros virais com diarreia É o que a gente muito encontra E os vômitos Junto disso E a gente tem O cuidado Como a Renata falou De sinais de alerta Para várias idades De forma geral É a presença da febre Às vezes da baixa temperatura Que é a hipotermia A gente também perceber A criança mais gelada É um sinal tão grave Quanto a elevação da temperatura Alteração do comportamento Assim, a criança ficar mais sonolenta Alterar ou muito irritada Alterar a consciência normal Isso é um sinal importante Para que já leve Ou ao pediatra no consultório Ou até mesmo na emergência A minha curiosidade Ela está falando sobre essa questão Mas da saúde Mas assim Que não depende da criança Agora no quadro de emergência Por exemplo, meu marido Ele foi muito Ele corria Ele sabe Eu prontava todas E o meu filho Está seguindo o mesmo caminho Existe muito essa questão De criança O número é alto De crianças Que aparecem com algum tipo De trauma Queda Sim, sim Mais ou menos Na emergência Um fluxo Quase de 6% A 10% Nas férias São relacionados Aos pequenos traumas Muitas pequenas suturas A gente acaba tendo Que fazer na emergência As quedas em volta De piscina E os cuidados Com relação A questão Principalmente agora No verão Na praia A gente teve um surto Aqui importante De eventos com água viva Então até mesmo Na emergência A gente teve Atendimentos nesse sentido E sempre a atenção Com risco de afogamento Que as pessoas Hoje estão mais atentas Mas é sempre um risco Iminente Para as crianças Eu coloco as crianças Para tomar banho E fico assim Meu Deus E eles se deslançam Na piscina Adoram Até uma atração Pela água Desesperada Coloca a boia Fica no rasinho Até a banheira Para o banho Às vezes é difícil Para a mãe lidar Com o bebê Muito pequenininho Hoje existem Uns suportes Que dão uma segurança Maior Até o cuidado Do banho Que você encaixa Na banheira Coloca o bebê Já sentadinho E você consegue Sozinho administrar O banho Sem risco de afogar Porque para um bebê pequeno Dois dedinhos de água Numa banheira Às vezes são suficientes Dependendo da idade dele Para um afogamento Uma coisa que eu achei interessante Esse ano Minha filha teve conjuntivite É algo do verão também? Sim, sim Bastante frequente Por duas questões Há uma confusão Às vezes no diagnóstico A gente acha Que todo olho vermelho É conjuntivite O que a gente mais vê Até a conjuntivite viral É uma frequência Ela costuma vir mais Agora no outono e inverno Mas no verão A gente tem muita seratite Que é uma lesão Muito decorrente Às vezes da exposição Ao calor e ao sol E dá um olho vermelho E coceira Às vezes até dor No olho E às vezes uma simples hidratação Com colírio Já é o suficiente Para um conforto E o uso do óculos Para proteção Porque as crianças Não têm o hábito De usar óculos de sol Mas protege A sociedade hoje De oftalma E até de pediatria Já indica O óculos de sol Porque a incidência Dos raios hoje Causa muita seratite Eu, por exemplo Levei os meus filhos Para a emergência Por causa de um corte No pé do meu filho Essa foi a última questão Do, como é que chama? Da conjuntivite Mas assim Eu acho engraçado Que a primeira vez Que a minha mãe Ficou desesperada E levou para a emergência Minha filha Foi quando ela vomitou Pela primeira vez Primeira filha Fiquei assim Meu Deus Assusta Fiquei calma Mano, precisa Precisa assim Tu vai querer levar Quando ela morrer Não, especialmente Eu vômito Só tinha vomitado Uma vez Quando a criança vomita A gente percebe Diferente do adulto Ela dispara Alguns gatilhos Que depois ela fica Às vezes muito sonolenta Muito pálida Algumas crianças Ficam até molinha Da uma hipotonia Isso tudo É uma reação normal Mas é assustador Para a mamãe De primeira viagem A gente não está acostumada O adulto vai Vomita, passa mal Ninguém olha Mas a criança não Então mobiliza A família toda mesmo As curiosidades Da emergência Essa voz Agora essa questão Que você falou Desses vírus Como é que você tem Trabalhado Quais são os casos Que tem aparecido Mais na sua clínica Para atendimento Otorino Bom Nos casos De desinfecções Particularmente Como a colega Que a Carla Falou também São A maioria virais Então O que a gente chama De uma forma geral De infecção De via aérea superior São as amidalites As otites Principalmente Nas crianças E Isso Algumas vezes Preocupam demais As mães Muita secreção E associado a isso Pode ter também As hipertrofias De adenoides E amígdalas Que também geram Preocupações Às vezes Em relação À cirurgia Ter que operar Ou não ter que operar Geralmente Devido a febre É constante Isso Pode acontecer A febre Associada Às vezes Ou não Mas aí vai depender Do quadro Agora Em geral Eu diria Que o que causa Maior preocupação Realmente É quando tem Indicação de fazer Cirurgia Por conta de hipertrofia E aí tem até Os pediatras Às vezes Indicam até Os pacientes Para irem No consultório Procurar o otorrino Para fazer a cirurgia Quando essa Que essa na verdade É a única Que é considerada Hoje É uma indicação Absoluta De cirurgia De amígdalas e adenoides Que é a hipertrofia Com as repercussões clínicas Que podem alterar O desenvolvimento Dos ossos da face Da criança Como é que é diagnosticada Essa hipertrofia Como é que fala Hipertrofia É um aumento É um aumento É um aumento Difícil de falar Algumas vezes as pessoas Chamam popularmente Tem carne no nariz Que é chamada adenoide Então Que na verdade A adenoide Tanto adenoide Quanto as amígdalas palatinas São tecidos Linfoides As amígdalas palatinas São aquelas Que a gente visualiza Na garganta mesmo E o diagnóstico Da hipertrofia Fica bastante simples A gente consegue observar Bem a hipertrofia No exame da garganta Já adenoide A gente pode utilizar Os raios X Ou até uma endoscopia nasal Mas que às vezes É um pouco mais Incômodo Para a criança Realizar esse exame E a gente se baseia Muito na história clínica Também Então Crianças que tem sono agitado Ronco durante a noite E algumas chegam Até ao extremo De fazerem Dessaturação Diminuem a oxigenação No sangue Durante a noite Infelizmente Não são tantos casos Mas já cheguei A atender casos assim Com essa indicação Por conta disso E os outros Já Os casos recorrentes De infecção E tudo mais Eu falo que Existem até Umas tabelinhas Relacionando O número de infecções Que aí serem Infecções bacterianas E não virais Que ocorram Em determinado período De tempo Mas eu sempre falo Que tem que existir Um bom senso Para indicar A cirurgia Por conta da infecção Mas a hipertrofia Sem dúvida Pode se tornar Uma indicação cirúrgica Eu vou voltar Depois contigo Então falando Que eu tenho Umas curiosidades Mas não sai daí Que a gente já volta Daqui a pouquinho Doutor Hugo Nosso otorrino Ele estava falando Sobre as questões Né É Os probleminhas Com as crianças Eu tive duas situações Em casa E eu sou Como eu sou aqui Né Não sou especialista Eu vou aproveitar E perguntar O Samuel Quando ele nasceu Ele tinha um barulhinho No nariz E a doutora A pediatra Falou que era Para observar Porque podia ser Alguma questão Mesmo De adenoide Desvio Quais são esses alertas Como é que a mamãe Pode identificar E se realmente É com o tempo Que eu consigo identificar Porque na verdade O Samuel Ele parou de fazer barulhinho Respira normalmente Com a boca fechada O que que tem a ver Essa questão É A princípio Como ela Conduziu corretamente Seria aguardar Algumas condições A gente pode identificar Já ao nascimento Faz parte ali Da própria semiologia Já ao nascimento Que é feito pelos próprios pediatras Verificarem se Os orifícios Né O corpo Estão perto Então O nariz Passa-se uma sondinha Para verificar se não tem Uma estenose Da Da coana Ou até uma Atresia Propriamente Que seria o Fechamento Da região Posterior do nariz Então a criança Que Eminentemente Respira pelo nariz Ao nascer Deveria respirar pelo nariz Ela tem um fechamento Então ela não consegue Respirar pelo nariz Então Nesses casos É até indicado Fazer um procedimento cirúrgico Para Recuperar essa Passagem aérea Ali Esse procedimento É imediato? Não Imediato Imediato Mas nas primeiras horas De vida No momento São realizados Lá no hospital Mesmo Isso No hospital Sem a criança Realiza o procedimento Logo depois do nascimento Quando ocorre uma atresia Que a gente fala Que é bilateral Fechamento total Mas isso pode acontecer Só de um lado Também Da cavidade nasal É raro ou comum? Felizmente é raro Mas eu já vi Alguns casos Já participei Inclusive De cirurgias Desse tipo Mas pode haver Como eu falei Estenose Ou às vezes Esse barulhinho Ter sido causado Simplesmente por alguma Alteração transitória Que tivesse Às vezes até por secreção Dentro do nariz Pode acontecer Esse barulhinho E isso depois Desaparecer normalmente Ela medicou Lavar com aqueles Jatinhos Com soro fisiológico E aí a expectativa É que na maioria Dos casos Melhora E crianças Muito pequenas Normalmente não costumam Ter muitos problemas De desvio Do septo nasal Eu até sempre prefiro Indicar cirurgias de septo De desvio de septo nasal Só já em adolescentes Para adultos jovens Não gostam de operar Porque existe até Uma chance maior De retornar esse desvio Por conta do desenvolvimento Desenvolvimento natural A outra questão Que eu tinha de dúvida Que podia ser Pergunta de alguém Lá de casa E eu vou colocar aqui A minha filha Com 6 anos Agora não vai fazer Ela fez E ela resfriada Ela ronca bastante Mas é até alto E às vezes Até identifica Sabe Uma respiração diferente Quando ela está resfriada Quando ela não está Normalmente Deitada Não ronca E como a gente viaja muito Ela dorme sentada Aí ela de vez em quando Também ronca Esse quadro Tu consegue identificar Alguma coisa séria? É Precisa sempre Fazer o exame físico Da criança Mas em geral Esse ronco Que acontece Eventualmente Quando você está Com uma dificuldade maior De respiração Pelo nariz Por conta De um resfriado Normalmente Não tem maiores problemas Mas uma das principais causas É como a gente tinha falado Da hipertrofia Da adenoide Da amídua Que isso Causa uma obstrução Da via aérea superior A criança Começa a respirar Muito pela boca também E a vibração Do céu da boca Ali O palato mole Que causa esse ronco E uma dificuldade respiratória Durante a noite Normalmente Quando isso é uma coisa transitória Só por conta de um resfriado É só realmente fazer o tratamento clínico Isso melhora Não tem Tem essa recorrência Às vezes também vale a pena avaliar Se não há um quadro alérgico Isso A parte monológica Uma rinite intermitente Que às vezes pode ser deflagrada Aquele processo de maior secreção Pela virose Ou pelo frio Enfim Mas vale a pena Dar uma avaliada Talvez também Na questão alérgica A gente tem um clima muito seco Aqui no sudeste Isso Exato Exatamente E favorece E a rinite também pode ocorrer Após as viroses E o tratamento tópico Também resolve Bastante bem Essa situação de novo Mostra tão bonitinha Em casa Que ela pega aquele negócio Ela mesma coloca assim Deixa eu colocar a mãe Ela tinha medo Quando ela começou a colocar Ela viu que Ela perdeu Melhor assim Porque às vezes Eles choram tanto Que não adianta lavar Porque a lágrima Vai ser tão grande Que às vezes O procedimento Termina em lágrimas Lavando mais Ele mesmo cura O próprio choro Acaba demaciando Piora a destruição nasal É uma guerra Mas é isso Na saúde Criança é assim mesmo Tem alguma experiência Para contar Alguma coisa Que você viveu Eu tenho várias Não sou especialista Como eles Mas eu trabalho Com bebês também E assim Eu vim aqui Tudo que eles falaram Duas dúvidas Que assim São normais Eu queria Perguntar A primeira Sobre o desvíde De septo Se tem alguma coisa A ver os bebês Que dormem muito De boca aberta Tem muitos bebês Que dormem de boca aberta Teria alguma coisa A ver E em segundo lugar Como é a especialidade dele As dúvidas das mães Quando é muito pequenininho Que coloca na natação Tem muitas crianças Que tem otite de repetição Se é interessante Ter uma faixa etária Para poder colocar o bebê Para poder Fazer a natação Ou se botar muito novinho Se é importante Realmente Fazer aquele moldezinho Do ouvido Porque tem muitas mães Que ficam Coloca Tira Ou não colocam Tão cedo Porque tem medo Desse quadro Que é otite de repetição Certo Em primeiro lugar Em relação a essa A dormir Com a boca aberta A gente até fala Que normalmente O mais comum Disso acontecer É por algum problema Mesmo De rinite Ou de hipertrofia De adenoide Principalmente Que acaba obstruindo Realmente o nariz E a criança Acaba respirando pela boca Não é normal o domínio De boca aberta Não Não é normal Não é o esperado Então a gente tem que Ou tratar clinicamente Essas condições De viária superior Ou se for o caso De ter uma hipertrofia Que cause essas consequências Aí pode ser indicado A cirurgia Eu sempre falo Que cirurgia tem sempre Que ser indicado Com bom senso E avaliar outras questões Também Mas o correto É se o bebê Sempre dorme de boca aberta Os pais Procurarem saber O que está acontecendo Procurarem atendimento Porque respirar pela boca E como eu falei A menos que seja resfriado É exatamente Numa situação dessa Uma coisa temporária Agora a criança Que tem sempre sono agitado Independente de estar Com resfriado Ou não Ou uma pessoa Que Uma criança Que é sempre secretiva Está sempre com muita secreção E aí eu sempre falo Na dúvida Sempre consultar o pediatra Não precisa também Diretamente consultar o otorrino E aí A depender Do que for A condição Que o pediatra indique Aí vai até Encaminhar também Para o especialista Nessa parte Agora Do ouvido Oi? Ah sim Aí já do ouvido Não A princípio Não tem problema nenhum Até os pediatras Aqui podem Confirmar Ou até discordar Aí dessa questão Da natação Eles podem nadar Sem maiores problemas O que é preciso Ter muito cuidado É Às vezes são Com outros fatores Da própria imunidade Da criança Evitar Choques térmicos Para evitar Problemas via aérea Superior Porque os problemas Via aérea superior Podem levar A otites também E nós temos Dois tipos aí De otites Que podem acontecer Aí não sei Qual seria o caso Que você poderia Relatar mais Otite Por causa de piscina Por causa de água Normalmente é otite externa Fica a água Dentro do condutor auditivo E Essa água ali Causa Um aceramento Da pele do conduto E facilita A infecção Então otite externa Ou também pode acontecer Muito comum Nas crianças Pequenas também As otites médias Essas otites Elas acontecem Por conta Do mal funcionamento Da De uma estrutura Que a gente chama De tuba auditiva Que é ela que leva A ar Da Da rinofaríngia Da parte lá De trás do nariz Para a orelha média Então Tendo esse mal funcionamento Por conta De um De um resfriado De uma gripe Ou até por uma hipertrofia De adenoide também Pode acontecer Essa otite média E em bebezinhos Isso Os pediatras Sempre orientam Também a posição Da amamentação Porque essa tuba auditiva Nos bebês Ela é mais curta E mais Horizontalizada Então Se o bebê Mamar muito Deitado Às vezes pode acontecer Do leite sair só Sair da garganta E ir até a rinofaríngia Da hora o faríngia Vai para a hora o faríngia E chega até a tuba auditiva E esse E acontecendo de entrar Esse líquido Na orelha média Também favorece O surgimento Da otite média Então Cada caso é um caso Tem que avaliar Dependendo Pode até estar indicado O uso do tampão Também Mas tem que ver Qual tipo de otite Que está acontecendo Porque depende também Do tamanho da criança Se ela for muito pequenininha Não for acostumada Ela não vai Não tem o hábito De deixar A gente sabe Que a criança É por isso que tem gente Que não coloca cedo Porque quer fazer E não consegue fazer Mas assim Não deixa de colocar A criança na natação Por causa disso Por amor de Deus Eu como cardiologista Eu preciso dizer As crianças têm que fazer esporte É isso que eu queria falar A gente tem vivido Num mundo Que cada vez A gente tem visto Pessoas sedentárias A gente até fez um programa Sobre essa questão Do sedentarismo Foi bem interessante Como é que você tem lidado Com as crianças Tem aparecido muitas crianças Na tua clínica Por conta disso Da obesidade Da obesidade Hipertensão Doenças que você só via Em adulto Em pessoas de mais de 40 anos Estão aparecendo Em adolescente E crianças De 8 anos Outro dia Eu atendi um menino De 12 anos Com 103 quilos Hipertenso E com tudo que vem junto Colesterol aumentado Esse quadro No caso Aproveitando a oportunidade Ele era um menino Que ele vivia em casa Não fazia exercício físico Sedentário Eu acho que Eu acho que é um mal Atual As crianças Elas estão muito sedentárias Eu acho que até Por causa Do nosso Do nosso Do nosso Estilo de vida Estilo de vida Eu acho que é falta De segurança Você não tem como Dependendo de onde você mora Você não tem como Deixar a criança Se brincar na rua Então E os custos também Se colocar em uma academia Colocar em uma Não pode Com qualquer idade Colocar em uma academia Se colocar no esporte No futebol É custo E tempo Porque a gente já leva Para a escola A gente fica assim Sobrecarregada Você fica sem saber Como lidar direito E o que eu acho Também é o seguinte Porque hoje Como a gente tem Esses problemas Todos O nosso estilo de vida Está muito diferente Do que era Sei lá Quando eu era criança Há uns 20 anos atrás Não é? A gente Quando você pensa em criança Para fazer esporte Você pensa nisso Alguma coisa que vai te trazer Custo e tempo Você tem que colocar Na academia Colocar no clube Antigamente as crianças Eram muito mais ativas O dia inteiro delas Livres, né? Exatamente Andava muito, né? A gente andava muito Com a padaria com a criança Me lembro disso Eu acho que hoje As pessoas estão muito Condicionadas Ao também A informática O computador A atração A criança pequenininha Já está com o telefone Com o tablet Já sabe mexer em tudo, né? E a interação Com o ambiente externo Que às vezes É a própria natureza, né? Assim, não tem nada Que tenha um requinte maior Você pode fazer Uma atividade simples A gente estava discutindo Isso outro dia Andar, caminhar Em família Muitas vezes As pessoas condicionam A uma ida A um local Para fazer Aquele esporte, né? Mas assim É sábado É domingo É o momento Que você estiver Com o seu filho Aproveita Para partilhar com ele Às vezes a gente olha Assim Ah, ele está tão pequenininha A perninha dele É tão curta Mas eu já coloquei Em prática Essa questão O natural É a criança ser ativa Ela gosta Se mexer A gente é que Com o passar do tempo A gente fica mais preguiçoso Mas a criança gosta Ela precisa fazer atividade Eu achei tão bonitinho Que ela me veio colocar o tenso Para sair E também tem muito a ver Com os pais, né? Olha o que diz aqui Vou até aproveitar Essa deixa Olha o que diz aqui Provérbios 22, 6 Instrua a criança Segundo os objetivos Que você tem para ela Ou o caminho Que você quer que ela ande E o mesmo Com o passar dos anos Não se desviará dele Só que instruir É mostrar, né? É o caminho Exemplo, exemplo É ser exemplo Nada educa mais do que exemplo Exato Não adianta você falar Eu coloquei o tenis Aí eles veem Eles falam Mamãe, deixa eu ir com você Aí eu peguei Vamos, vamos todo mundo Coloquei o tenis Saí para caminhar com eles Eu gosto de correr Mas eu abri a sessão, né? Tem que abrir a sessão Aí eu fui andando com eles A gente andou dois quilômetros E eles adoraram Com certeza E eles já vão correr Vocês quando é E aí Da mesma forma Vem a questão da alimentação Nesse processo Então Ah, eu quero que meu filho Coma bem, saudável Fruta e legume Mas você come o quê? Né? Você come salado, né? É isso Você partilha esse hábito Então É muito fácil Você impor regras Que você mesmo Como pai e mãe Não faz Não for cumprir Não é só para você Não, a família inteira E aí repercute Na cardiologia também do adulto É, eu já vi casos De famílias que era assim A criança estava Com algum tipo de intolerância E ela mudou a dieta Da criança Mas aí Eles continuam Com aquela dieta E é muito difícil A criança Ah, mas vai comer pizza Eu não posso, né? Exato De alguma maneira A família tem que também Contribuir Para que auxilie Esse processo E tem que ficar de olho mesmo Porque a gente Essas O que eu falei, né? Esse menino Ele já tinha pressão Ele é pressão alta Então São doenças Que vão acompanhar ele Para a vida inteira Então assim Doenças crônicas Que só apareciam Quando a gente tinha Sei lá 45, 50 anos Então apareceu Num adolescente Numa criança De 10 anos Quer dizer Ele vai ter uma Doença crônica Pela vida inteira Isso é muito sério A gente tem que ficar De olho mesmo Perfeito Daqui a pouquinho De volta Com mais Espaço feminino Foi muito bom O nosso bate-papo Pena que já acabou A gente queria ter Mais um bloco Para a gente conversar Mas eu quero agradecer A Renata A Carla O Hugo Por esse bate-papo Foi muito bom Deu para a gente Já abrir os nossos olhos E despertar Para o caminho Para que as nossas crianças Sejam ainda mais saudáveis E que a gente também Seja ativos Nessa realidade Porque nós participamos Muito disso Somos responsáveis Por isso Mas a gente está aqui Para se deliciar Também Com o nosso Delicioso Pão de mel E virar criança Se lambuzar hoje E aqui A gente vai terminar Depois de 15 minutos De forno A gente só coloca O chocolate derretido É uma camada Bem fininha Pode até chamar A criançada Para colocar Eles vão logo Com o dedinho Aí não vai sobrar Chocolate Para o pão de mel Essa é uma alternativa Bacana Porque você coloca Ingredientes diferentes E leva a criança A ter um Paladar mais aguçado Mais aberto Experimentar Um cheirinho De O mel Especialista E até participar Do processo Do cozimento É legal Para a criança Aprender a fazer Isso é a receita dela Bem simples É só misturar Até a criança Pode fazer Eu vou chamar A Sarah Para fazer comigo Ela vai adorar Já está pronto Aquela decoração Que tu fizeste É só colocar Os risquinhos Branco Chocolate branco E puxar com palitinho Perfeito Está aí Então Eu quero me despedir Mandar um beijo Para todo mundo Faça a receita Muito obrigada também A Adriana Félix E a gente vai cantar Finalizando o nosso programa Deus abençoe você Até o próximo A alegria do Senhor É minha força Eu alegro ao Senhor Faço sorrir Aquele que me deu A vida A sua luz brilha em mim A alegria do Senhor A alegria do Senhor É minha força Eu adoro ao Senhor Não apenas com uma canção Mas de todo o coração De corpo, de alma, de mente e coração De corpo, de alma, de mente e todo o coração Porque se abate dentro de mim Oh, minha alma Descansa, pois, no Senhor A alegria do Senhor É tua força Espera, espera, pois, no Senhor É Ele quem te guarda Ele é o teu Deus O teu libertador Conhece, conhece os teus dias Então descansa no Senhor De corpo, de alma, de mente e coração De corpo, de alma, de mente e todo o coração Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto